Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, nosso canal Produtivo 3D. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aqui uma lista de cursos que eu quero desenvolver para este final de ano de 2023, que a gente já está chegando no final desse ano, né? Estamos aí no mês de outubro e obviamente queremos entrar em 2024 com muito conteúdo novo, muita coisa bacana aqui no canal, beleza? Então vamos lá, eu preparei aqui um mapa mental bem simples, até porque cada treinamento vai ser composto de uma grade curricular muito grande, então aqui neste vídeo eu vou mostrar para vocês quais são os treinamentos que eu quero criar, tá bom? E aí, posteriormente, também aqui nos comentários vocês vão me ajudar muito, eu preciso da ajuda de vocês. Qual que é a ajuda que vocês vão me dar? Primeiro, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês, como eu já disse, uma lista de treinamentos que eu quero desenvolver. Aqui nos comentários desse vídeo eu preciso que vocês coloquem qual o treinamento você deseja ver por primeiro aqui no canal, tá? Qual que é aquele treinamento que vocês querem que eu foque mais, que tenha mais vídeos, tá? Que eu poste mais vídeos durante a semana, perfeito? Não que os outros eu vou abandonar, mas, sem dúvida nenhuma, eu vou postar muito mais conteúdo daqueles treinamentos que estiverem em alta, beleza? Então, essa é a primeira ajuda. Comentem muito aqui abaixo desse vídeo, pessoal. Comentem qual o treinamento que você deseja que eu desenvolva por primeiro, os vídeos por demanda, tá? Pessoal, produzir conteúdo técnico de excelente qualidade não é nada muito fácil, tá? Num conteúdo técnico, como é um treinamento, por exemplo, de um software, um software CAD 3D, você não pode construir aí um conteúdo, produzir um conteúdo de má qualidade. Esse é o meu ponto de vista, tá? Então, produzir esse conteúdo é maçante, é cansativo, toma muito tempo, porque você precisa construir exemplos práticos reais do dia a dia para que aquilo seja realmente, de fato, compreensivo pelo telespectador, beleza? Além do mais, vocês estão vendo aqui um vídeo onde, aparentemente, tudo correu bem. E, na verdade, para chegar nesse vídeo, teve muitos erros de gravação, para, grava de novo, desfaz, faz, depois faz a edição do vídeo. Então, tem o tempo de gravação, tem o tempo de edição. Isso tudo é muito cansativo, tá? Isso demanda muito trabalho. Então, o que eu quero pedir para vocês, como segunda ajuda, é compartilhe esses vídeos. Pega agora, aqui abaixo tem o botãozinho compartilhar. Compartilhe com, seja com cinco amigos dos seus contatos do WhatsApp. Eu duvido que você não tenha cinco amigos que estudem ou que trabalhem na área de 3D. Alguém que trabalha numa ferramentaria, numa indústria, que, de repente, pode até trabalhar lá no ambiente de produção, mas esse cara também quer crescer. Então, compartilhe com seus amigos, tá? Vamos tornar esse canal aqui muito grande, muito forte, para que tenha muito conteúdo. Da mesma forma, se inscreva no canal. Não apenas assista o vídeo. Baixar o vídeo, você acaba assistindo 2, 3 minutos do vídeo, e o YouTube entende, nas métricas, que esse vídeo não é interessante. Então, pessoal, assistam o vídeo aqui no YouTube. Pode baixar, eu não botei nenhuma ferramenta aí de proteção. Pode baixar, pode usar à vontade, beleza? Mas, se você estiver fazendo o download do vídeo, deixa ele correr também no YouTube, para que o YouTube entenda, pelas métricas do YouTube, da plataforma, que esse vídeo, sim, é um vídeo interessante. Bem como também, pessoal, clica no joinha, clica no gostei. Dessa forma, você manda uma mensagem dizendo para o YouTube que esse conteúdo é um conteúdo agradável. E, obviamente, é agradável, porque é um conteúdo profissional, é um conteúdo onde você está estudando, você está aprendendo com esse conteúdo. E, com certeza, eu vou estar aqui me esforçando ao máximo para desenvolver conteúdo de altíssimo nível, como eu sempre fiz. Quem conhece os meus treinamentos, sabe que os meus treinamentos são, sim, de alto nível, de alto padrão. Beleza, pessoal? Não custa nada, tudo isso é de graça. Você se inscrever, clicar no joinha, compartilhar, não tem custo nenhum. E você vai estar ajudando outras pessoas. Tenha isso em mente, você vai estar ajudando outras pessoas a crescer profissionalmente também. Perfeito? Bom, então vamos agora ver qual é a lista de cursos que a gente vai estar desenvolvendo. Peço desculpas por tomar bastante tempo no vídeo, mas é importante pedir essa ajuda de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver aqui qual é a lista de treinamentos que eu quero desenvolver com vocês. Obviamente, todos DNX. Vamos abrir aqui. Pronto, nós temos um mapa mental bem básico aqui, só mostrando a lista de treinamentos. Então, percebam que nós temos aqui 13 treinamentos. Essa é a minha intenção, desenvolver esses 13 treinamentos aqui para vocês, disponibilizando aqui no canal. Perfeito? Então, como é que eu quero desenvolver esses treinamentos? Eu coloquei na sequência, uma sequência cronológica, a qual eu acho que é interessante. Só que como são muitos vídeos, e alguns já têm conhecimento de DNX, outros não conhecem, estão começando agora. Então, precisam ter um acompanhamento diferenciado. Perfeito? Então, eu coloquei na sequência, a qual eu acho a mais correta de se estudar. E vocês, aí nos comentários, vão me dizer qual o treinamento que você quer ver por primeiro. Vocês é que vão escolher, beleza? Então, depende de vocês. Só depende de vocês para eu começar a produzir vídeo em demanda. Ok? Então, olha só. Nós temos aqui, o primeiro deles que eu coloquei na ordem. NX 12 Essentials. O que a gente vai ver nesse treinamento aqui, pessoal? São, é realmente o essencial para que a gente comece a trabalhar com o NX. É conhecer a interface, ferramentas de seleção. Como é que eu vejo ali o Customer Defaults. Como é que eu faço algumas configurações básicas do NX. Algumas configurações de ambiente, né? Eu quero trocar o fundo do NX. Eu quero ajustar algumas ferramentas, trocar elas de posição. Então, tudo isso a gente vai ver dentro do Essentials. Eu quero migrar do Modeling para o Shape Studio. Eu quero migrar do Shape Studio para o CAM. Eu quero mudar os templates de usinagem. Seja ele do Mil Contour, do Planar Mil. Entende? Toda essa coisa básica, todas essas questões básicas do software, a gente vai ver dentro do Essentials. É lógico que dentro do Essentials, a gente vai entrar, por exemplo, num ambiente de Sketch. A gente vai entrar num ambiente de Assembly. Nós vamos abrir arquivos de montagem. Nós vamos abrir arquivos de Sketch, de Drafting. Para que vocês possam ter a noção de como trabalhar dentro do NX. Tá certo? O Essentials é para isso. É para mostrar aquele pacote essencial que eu preciso para começar a trabalhar com qualquer módulo dentro do NX e não ter dor de cabeça. Se a gente falar assim, não, abre aí o Modeling, você já sabe onde tem que acessar. Não, usa o recurso de seleção por Feature. Você já sabe onde acessar esse recurso também. Ok? Então, todas as questões básicas do software, menus, os arranjos, né? Como é que eu faço para organizar os meus menus, criar tabs. Enfim, tudo isso a gente vai ver no Essentials. Então, toda essa parte básica é dentro do Essentials. É, talvez, um dos cursos, um dos módulos maiores. Porque eu estou falando aqui para você toda a parte básica, mas existe muita coisa no NX para mostrar para que dali você esteja apto a trabalhar tranquilamente em qualquer outro módulo. O Essentials vai ser a porta de entrada do software, onde seja trabalhando com CAD, os ambientes de CAD, ou no ambiente de manufatura, o Essentials é que vai te dar toda a segurança para você entrar nesses ambientes. Beleza? Depois, a gente vai, então, para o módulo de Sketcher. O Sketcher, obviamente, é o módulo ao qual você vai trabalhar com Sketches. Você vai aprender como trabalhar com Sketches, como adicionar Constraints, seja ela uma cota, ou seja, uma Constraint de geometria, certo? Então, a gente vai criar ali diversos exemplos de geometrias 2D. Lembrando sempre, né? Ah, mas, poxa, Sketches é tão chato, desenho 2D. Mas todo 3D precisa começar com uma base 2D. Não é possível você construir um projeto grande, um projeto bacana, se você não tiver as suas Sketches por trás desse desenho. Um 3D só é construído com base em um 2D, perfeito? Até a gente tem geometrias pré-definidas, features pré-construídas, que a gente pode começar desenhando e vai usando operações booleanas e vai juntando. Enfim, é possível, com algumas geometrias pré-estabelecidas do NX, algumas features a gente consegue. Porém, desenhos complexos, desenhos maiores, não tem como. Você vai precisar, sim, de Sketches, tá? Então, por isso eu coloquei ele como o segundo item para a gente trabalhar dentro do NX. É o Sketch. Depois, então, a gente entraria no NX Modeling. Aí, no NX Modeling, você já conhece toda a interface do software, você já viu tudo que precisava ver ali no Essentials. Você já aprendeu a trabalhar com desenhos 2D, você já faz as suas Sketches, já faz as trimagens, movimenta, escala, espelha, curvas. Pronto, então você está preparado agora para começar a construir os seus elementos 3D. E aí, a gente vai entrar no Modeling. Mas, obviamente, que não é um elemento, um projeto simples. Nós vamos construir projetos complexos, exemplos complexos. Mas tudo isso de passo a passo, de maneira gradual. Ali você vai aprender as ferramentas mais comuns, como Extrude, Revolve, alguns comandos de superfície, a gente vai estar trabalhando. Então, dentro do Modeling é onde você vai dar vida para as suas Sketches e transformá-los em produtos 3D. Nós vamos, sim, desenhar alguns produtos bem legais dentro desse ambiente de Modeling. Aqui, obviamente, eu não vou falar de tudo, pessoal, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco. Então, é só um aparato geral de tudo que eu quero trabalhar nesses módulos. Beleza? Depois que você aprendeu, então, o Modeling, agora você já sabe construir os seus elementos 3D, as suas peças 3D. Mas pode chegar à situação onde você vai ter que trabalhar com montagens. Você vai ter que usar o ambiente de Assemblies, onde você vai importar as suas peças. E, obviamente, dentro de uma montagem, isso vai ser tratado como um componente. E, dentro de Assemblies, a gente vai trabalhar tanto a parte básica dos Assemblies, como importar componentes, mas também a gente vai ver como utilizar as Constraints de Assemblies, como criar algumas animações simples que dá para fazer dentro do módulo de Assemblies, até montagens mais complexas, montagens as quais a gente vai ter muitos elementos, alguns elementos de fixação, elementos de movimentação. Então, a gente vai ver muita coisa dentro de Assemblies. São muitas horas mesmo. Perfeito? Depois que a gente viu tudo isso, Essentials, Sketch, Modeling, já fiz os meus Assemblies, então, eu venho para o Drafting. O que é o Drafting? O Drafting é onde a gente faz as folhas de desenhos 2D. A gente vai fazer o detalhamento 2D dos nossos projetos. Eu poderia colocar o Drafting até antes do Assembly, mas eu coloquei ele aqui depois do Assembly, porque também tem situações onde a gente tem uma montagem, às vezes uma montagem complexa, e aí eu preciso construir as minhas folhas de desenho 2D, e ali eu quero colocar os balõezinhos que vão dizer qual é o nome da peça, qual é o número da peça, eu quero fazer a contagem de parafusos que tem naquela montagem, enfim, então, por isso eu coloquei o Drafting aí depois dos Assemblies. Mas o Drafting é para a gente criar as nossas folhas 2D, o detalhamento 2D. Nós vamos criar vistas de corte, vistas projetadas, enfim, tudo que você imaginar aí de Drafting, que você vê numa folha de detalhamento 2D, nós vamos ter aqui nesse treinamento. Depois a gente vem então para a parte mais avançada da parte de modelamento, que é o Shape Studio. No Shape Studio, a gente trabalha superfície. Aqui nós vamos trabalhar com o alto nível de superfície. Nós vamos primeiro entender muito bem como funcionam as SP Lines, nós vamos trabalhar não somente mais com curvas dentro da Sketch, mas sim fora da Sketch, e a Studio SP Line é uma ferramenta fantástica para isso. E todo o modelamento que a gente construir aqui vai ser em superfície, para que no final a gente construa a peça, o modelo todo em superfície, e se tiver a necessidade, lá no final a gente vai costurar essas superfícies e transformá-lo em um sólido. Eu digo para vocês que basicamente todos os produtos que a gente desenha em superfície, eles são construídos em superfícies por sua complexidade, obviamente ser muito maior, uma peça mais técnica, eu consigo fazer dentro do ambiente de modeling. Mas um modelo onde ele tem uma pegada mais orgânica, umas curvas mais orgânicas, a gente não vai conseguir riqueza de detalhes no modeling. O modeling, entendam como sendo um ambiente onde você vai trabalhar com peças mais técnicas, um raio constante, um ângulo exato, uma curvatura exata, a gente vai trabalhar com peças onde nós temos um arco perfeito, então são peças técnicas, onde a gente vai fazer a cotagem das nossas sketches e construir o modelo. No caso do Shape Studio, nós vamos sim usar sketches, porém, nem sempre nós vamos estar trabalhando diretamente em uma sketch, porque o Shape Studio nos permite trabalhar com geometrias mais orgânicas. O que eu quero dizer como orgânica? É aquela curva que a gente ajusta no olho, que a gente olha a simetria dela, simetria não, perdão, que a gente olha o grau de curvatura dela, o movimento dela na tela, e a gente vai ajustando isso no olho. É um desenho mais estilista, um negócio que você vai trabalhar mais no detalhe, é aquela coisa mais design mesmo. E aí é onde a gente cria as coisas mais complexas que você pode imaginar. Beleza? Então, o Shape Studio vai nos permitir trabalhar com uma flexibilidade incrível. Depois, é um treinamento que, por muitos e muitos anos, eu pensei em montar e construir dentro do NX, que é o treinamento de Class A Surfaces. O que é esse treinamento? Aqui eu vou mostrar para vocês técnicas de modelamento de superfície classe A. Pessoal, aqui é outro nível, então, não adianta a gente querer construir o treinamento de superfície classe A agora, porque eu quero aprender superfície classe A, se você não sabe usar o Shape Studio. Trabalhar com superfícies classe A não é recurso dentro de um software, não são comandos que estão dentro de um software. Class A Surfaces são técnicas que foram desenvolvidas ao longo de muitos anos e por profissionais da área automotiva. Quando a gente entrar nesse treinamento, eu vou estar detalhando para vocês quem é o cara que criou essa técnica, como ela foi construída. Mas, assim, não são comandos que estão dentro de um software. É uma técnica. Na verdade, é a junção de algumas teorias, de alguns cálculos matemáticos e técnicas que profissionais, ao longo do tempo, foram trabalhando e melhorando para construir superfícies de altíssimo nível. Então, esse treinamento é um treinamento que não será muito longo, porque essas técnicas a gente ensina, a gente mostra a teoria, mostra como elas funcionam, e aí a gente vai, sim, trabalhar muito na prática. E aqui, tanto no Shape Studio, quanto no treinamento de Class A Surface, a gente trabalha com desenhos que pode se trabalhar também, lógico, não que seja a premissa do treinamento. Mas eu vou mostrar aqui exemplos onde a gente vai estar utilizando engenharia reversa. Nós vamos ter algumas peças que estão escaneadas, que foram escaneadas nesses scanners comerciais que tem aí com scanners 3D. Nós vamos pegar o arquivo STL, importar ele para dentro do NX e nós vamos trabalhar na engenharia reversa dessa peça. Nós vamos pegar um modelo ao qual a gente não consegue fazer nada, não consegue alterar, não consegue mexer nele, porque ele é desenvolvido em polígonos, e a gente vai redesenhar no NX, transformando esse modelo em superfície e, posteriormente, se houver a necessidade, construir um sólido desse modelo. E aí, sim, se a gente trabalhar dentro do Shape Studio, a gente consegue construir coisas maravilhosas. Mas quando a gente vem para um ambiente de superfície classe A, esse modelo se torna muito mais complexo para construir, porque existem regras para você trabalhar com superfície classe A. Então, é bem mais complexo. Porém, o resultado final, se você quiser renderizar essa peça, a qualidade do produto final é infinitamente superior. Eu falo isso porque eu já tive a necessidade de trabalhar em projetos onde só era possível construir aquela peça para o objetivo que a empresa precisava se trabalhasse com superfície classe A. Ah, mas quando é que eu vou usar isso, Valdir? Você vai usar modelamento de superfície classe A quando você trabalhar em uma grande companhia, em uma grande empresa, a qual ela precisa desse projeto para, posteriormente, e principalmente, fazer renderizações fotorrealistas. Se você vai trabalhar com projetos onde você vai fazer molde, molde de injeção, molde de sopro, seja qual for, é um molde. Então, você não vai ter a grande necessidade de trabalhar com superfície classe A. É lógico, se você desenhar com superfície classe A, a qualidade do produto vai ser, o projeto vai ser superior de alto nível. Agora, será que vale a pena ter esse custo, determinar tanto tempo para fazer um projeto para algo que não precisaria tanta qualidade? Então, você tem que pesar isso. Eu, com a experiência que eu tenho de desenho hoje no NX, às vezes, eu uso recursos de superfície classe A para fazer um desenho mais básico, mas é porque a técnica vai me auxiliar. Então, tendo esse conhecimento, você vai poder fazer essa dosagem. Mas, como eu disse, eu já trabalhei em projetos ao qual eu tinha que fazer o projeto em superfície classe A. Até porque o pessoal já tinha feito esse projeto. Eu posso até dizer para vocês o que era. era uma pá da hélice de um ventilador. O pessoal já tinha desenhado aquilo de forma convencional, não estava alcançando o resultado no molde que se precisava. Lá no molde mesmo, não estava conseguindo as curvaturas, os raios, não estavam de acordo. E também, quando renderizava, tinha muito problema na qualidade da renderização fotorrealística. Então, trabalhar com superfície classe A vai te dar um outro nível de modelamento. Beleza? Bom, então, essa é a parte de CAD. Vamos agora aqui para a parte de CAN, onde nós temos o início aqui de tudo no NX12 Basic Manufacturing. A gente vai apresentar aqui toda a parte básica da manufatura, usinagens, dois eixos e meio. Vamos apresentar aqui um desbaste para começar a trabalhar com três eixos. Porque, na verdade, o desbaste não é a estratégia de desbaste. Apesar de estar dentro de um ambiente de mil contours, que são usinagens de três eixos simultâneos, a operação de desbaste é de dois eixos e meio. Ela baixa o nível Z e usina XY. Baixa mais um nível Z e usina XY. Então, ela é uma operação de dois eixos e meio. Então, a gente vai estar mostrando no Basic Manufacturing. O redesbaste, fazer a remoção do excesso de material que ficou da operação anterior. Também a gente vai estar apresentando aqui no Basic Manufacturing. Além de toda a interface de trabalho do ambiente de manufatura. Você precisa. Aqui você vai conhecer todo o ambiente de manufatura e você vai ver que, independente da janela de trabalho, qual seja a operação, a estratégia que você escolha para trabalhar, aquela janela de configuração da estratégia, ela se parece muito com outras que você já viu. Então, o Basic Manufacturing é a sua porta de entrada para os outros treinamentos. Aqui você vai aprender a criar os seus setups, configurar uma entrada e saída de ferramenta, movimentos não cortantes, movimentos cortantes, você vai aprender a configurar tudo isso. Enfim, você vai aprender a trabalhar com manufatura dentro do NX. Depois do Basic Manufacturing, nós vamos então para o NX12 Intermediate Manufacturing. O que a gente vai ver nesse treinamento aqui, pessoal? Aqui, você já aprendeu a trabalhar no ambiente de manufatura, já viu operações de dois eixos e meio, já viu o desbaste, o redesbaste, e agora a gente vai trabalhar com as estratégias de acabamento. Pré-acabamento, acabamento, e aqui a gente vai ver muitos recursos. Usinagem de superfície, usinagens paramétricas. Nós vamos ver muito conteúdo. Tudo que a gente tem dentro do ambiente de três eixos do NX, a gente vai estudar nesse módulo Intermediate. Repito aqui para vocês, todos os recursos que a gente tem dentro do ambiente de manufatura três eixos do NX, a gente vai aprender nesse módulo de Intermediate Manufacturing. Então, quando você tiver os dois módulos concluídos, o Basic Manufacturing e o Intermediate Manufacturing, você, com certeza, pode sim se candidatar a qualquer vaga de programação dentro do NX, programação CAN dentro do NX. Porque tudo que existe de recurso dentro do software, eu vou mostrar para vocês. No item 10, nós temos aqui o NX12 Role Making. O que é esse Role Making? É um complemento do NX Basic e Intermediate Manufacturing. Aqui, o NX12 tem recursos para trabalhar com furações. Furações, rosca, para abrir rosca de diâmetros grandes, tem recurso para isso. tem operações já pré-estabelecidas para você fazer usinagem de furos, usinar furo, que a gente pode fazer com as usinagens que nós temos dentro do módulo de Intermediate Manufacturing. Porém, aqui, o que muda? Quando a gente trata do Role Making, a gente está trabalhando com um ciclo. E o ciclo, geralmente não, ele é muito mais rápido de trabalhar. É um pós-processamento mais rápido, ele gera menos linhas de código, então ele fica um arquivo mais leve para trabalhar. Então, basicamente, o Role Making é melhor, todos os recursos que a gente tem ali, ele é melhor, porque ele vai trabalhar sempre em dois eixos e meio também. Então, ali já é um ciclo pré-estabelecido, é uma janela, pode até não ser um ciclo, por exemplo, tem ali a operação ao qual a gente faz abertura de furos. Um furo grande, a gente faz a usinagem desse furo. A gente vai fazer um milling. Porém, ele não tem um ciclo para isso, mas ele tem uma janela, um template pré-configurado, ao qual a gente vai lá, seleciona o furo, ele já reconhece os parâmetros do furo. Se for um sólido, ele já reconhece os parâmetros do furo e a gente só especifica qual é a ferramenta, o acabamento, o nível de incremento em Z. Entende? Já é alguma coisa muito mais automatizada. transforma esse trabalho que a gente teria no ambiente de três eixos muito mais simples. É simplificado, tá? Então, o rolemaking, além de ter as furações, os ciclos de furações convencional, o pica-pau, furação com... Você pode definir ali um tempo de parada, furação direta, furação utilizando só a broquinha de centro, enfim, tudo que você imaginar de ciclo de furação a gente tem aqui. E rosca, tá? Também. Para abrir rosca, a gente tem um ciclo de rosca e nós temos a opção de abrir roscas, né? Tem uma estratégia, uma operação ali para criar roscas em diâmetros maiores. Eu mesmo já usei, por exemplo, uma ferramenta de torno, aquelas ferramentas de torno, de cortar a rosca em torno, eu usei num centro de usinagem, utilizando os recursos que a gente tem aí dentro do rolemaking para abrir uma rosca de um diâmetro grande e um passo bem estranho. Inclusive, a gente teve muito trabalho para fazer ela porque o passo não era um passo conhecido. A gente foi abrindo, abrindo até descobrir qual que era o passo. Era uma junção ali muito louca. Enfim, é um recurso muito bacana que tem ali. Agora, nós temos no item 11, 12 e 13 algumas opções às quais eu até quero criar esse treinamento. O que pode me impedir? Eu não tenho licença para esses módulos, tá? O NX12 que eu tenho da empresa a qual eu presto o serviço, ela só vai até a manufatura três eixos. Quarto, quinto eixo e esse multi-blade, eu tenho conhecimento de uma outra empresa que é parceira, que a gente já desenvolveu alguns trabalhos, inclusive no passado eu fiz um treinamento utilizando a licença deles e talvez existe a possibilidade de fazer dessa vez novamente, tá? Mas eu não vou prometer nada para vocês. então o item 11, 12 e 13 talvez a gente consiga, mas vai ficar realmente mais para frente até porque a partir do momento em que se eu conseguir a licença com eles eu preciso focar em fazer esses treinamentos porque eu preciso obviamente devolver a licença o mais rápido possível ou então como é o borrow license eu posso pegar um final de semana e devolvo na segunda-feira no outro final de semana e devolvo na segunda e assim por diante, tá? mas então é um processo ao qual eu ainda tenho que estudar e viabilizar essa situação, tá? Mas a intenção é essa eu quero sim fazer esses treinamentos aí para vocês para a gente ter aqui no canal beleza, pessoal? Bom, como vocês podem ver é um vídeo grande um vídeo onde eu estou falando de tudo que a gente tem aqui e eu preciso da ajuda de vocês vocês vão colocar aí nos comentários dizendo para mim qual que é o treinamento que vocês querem que a gente desenvolva por primeiro qual é a sequência aqueles treinamentos que forem mais votados eu vou começar a construir as aulas com base naqueles treinamentos que vocês escolheram beleza, pessoal? Bem, galera então é isso está aqui a lista dos treinamentos que eu quero desenvolver e vocês vão me ajudar com esses treinamentos, tá? se vocês querem aprender a trabalhar com NX o momento é agora e vocês vão me ajudar perfeito? vou encerrando por aqui o vídeo já ficou longo demais com certeza e aguardo a colaboração de vocês aí abaixo escolhendo qual o treinamento que vocês querem com maior demanda de vídeos beleza? um grande abraço e sucesso a todos e até o nosso próximo vídeo e aí Obrigado.